Acompanhe os detalhes. E uma prisão ocorreu lá no centro da cidade, um homem com essa faca e esse aparelho telefônico. E eu vou saber aqui do Major Sena. Estávamos patrulhando na área do centro da cidade, quando recebemos a informação através de CIOB que um só listante tinha ligado para o 190 para que fosse preso um elemento que tinha feito um assalto no celular. A equipe Tato Comando e Tato Comum, sob o comando do Sargento Luiz, passou a diligenciar no intuito de prender, identificar e prender o acusado. E tivemos a satisfação de fazer a identificação e a prisão. O ex-presidiário Alexandre da Silva foi o mesmo que estava fazendo assalto. Trouxemos a vítima, que reconhece o mesmo, para a central de fragância para fazer o procedimento e apresentar a delegada de plantão. Então, ele já tem passagem por assalto? Já teve, tirou cadeia por trafo de drogas. É conhecido das equipes policiais militares do centro da cidade. E agora vai responder por esse assalto. São 7h04 agora, 7h04. Olha, se você precisa...